Bom dia, galera! Beleza? Passando aqui no comecinho do vídeo para fazer um pedido extremamente importante e fácil para vocês. A gente tem 120 mil inscritos aqui no Somais Bahia e não chegamos nem aos 10 mil lá no S&B Lives, que tem um conteúdo muito bacana, ao vivo, exclusivo, muitas vezes presencial para você, torcedor tricolor. Para se inscrever lá e ajudar a gente a atingir essa meta de 10 mil inscritos, é só clicar no link do comentário fixado ou no link da descrição. Vai lá, se inscreve e volta. Beleza? Agora, vamos para o vídeo. Fala, nação tricolor ligada no Somais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo e, dessa vez, mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moralzinha para a gente. Clica no gostei. É rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo para apagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Além disso, você mostra para o YouTube que você está consumindo o nosso conteúdo. Cada like aí, a tendência é que o YouTube te mande mais notificações. Se inscreve se não for inscrito, ativa aí o sininho para receber todas as novidades. São três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas. E compartilha com geral para dar aquela moral. Além disso, se você ainda não fez a sua fezinha no site da 1xbet, cara, está perdendo tempo. É só clicar no link do comentário fixado que você é redirecionado para lá. Ontem tivemos jogos de Champions League, de Campeonato Brasileiro, boas oportunidades para apostar. Quem aproveitou está ligado. Mas hoje também temos jogos importantes, jogos de Campeonato Brasileiro. Está chegando aí também no final de semana a Série B, outros jogos da Série A, o jogo do Bahia, sexta-feira contra a equipe do Grêmio. Tem muita coisa bacana para você fazer a sua fezinha, tá? E usando o código BBMP, que é o código exclusivo do Sul Mais Bahia, você dobra o seu primeiro depósito. Isso facilita muito, muito, muito a sua vida. E aí lá tem odds altas, tem uma confiabilidade sensacional e tudo mais que você possa imaginar que deve se ter em um site de apostas esportivas. Então não perde tempo, clica no link do comentário fixado e aproveita, beleza? Pessoal, primeira informação, o nosso plantão te colou de hoje. Ontem tivemos mais um treinamento lá no CT Evaristo de Macedo. E esse treinamento foi visando a parte tática, movimentações, situações de jogo e tudo mais que é necessário para a Guto poder avaliar e montar a equipe para o jogo de sexta-feira contra o time do Grêmio. Nesse treino ele novamente esboçou ali a equipe titular, que já está definida por ele. Mas a gente só vai saber mesmo, só vai ter certeza absoluta. Poucos minutos ali, cerca de 60, ou seja, uma hora antes da partida. Então resta a gente aguardar. Hoje teremos mais um treinamento, mas o treinamento de hoje não será no CT Evaristo de Macedo, será na Fonte Nova e terá a presença da imprensa, beleza? Vamos ter uma entrevista coletiva e você vai ver os conteúdos relacionados a esse dia lá na Fonte Nova, aqui no Sou Mais Bahia, tá bom? Bom, outra informação do nosso plantão do Colô de hoje é sobre a rodada. A gente sempre está aqui trazendo atualizações, por mais que o Bahia dependa só dele, por mais que o Bahia tenha que vencer, que o Bahia tenha que fazer a parte dele, eu acho que é importante a gente trazer à tona aqui outras informações acerca de outros jogos para situar você, torcedor, que às vezes está no meio da correria, não sabe o que aconteceu, não sabe o que vai acontecer a médio e longo prazo, né? E para ter um panorama um pouco mais amplo, a gente traz aqui algumas informações. Tivemos um placar importante no dia de ontem, um empate entre São Paulo e Atlético Paranaense por 0x0. Por que esse empate foi importante? Cada equipe somou um ponto, evidentemente, e ambos foram para 42 pontos. Caso o Bahia vença o Grêmio, por exemplo, a gente vai a 40. E, evidentemente, se a gente está na briga com 40, São Paulo e Atlético Paranaense também continuam na briga com 42. São só, muitas aspas aí, dois pontos de diferença. Então, se alguém vencesse esse confronto, ia deixar um na briga, mas ia sair desse tumulto. E agora os dois continuam ali na briga, meio que precisando de um triunfo para poder chegar naquela pontuação ideal, a situação para eles não é difícil, mas que ou não eles estão ali no meio do bololô ainda. E a gente não sabe o que as próximas rodadas guardam aí para as equipes. O futebol brasileiro é muito imprevisível. Então, quanto mais gente por ali, melhor. E hoje teremos outro jogo importante para ver se outro time se mantém ainda nessa briga, que é o confronto entre Santos e Fortaleza. Fortaleza, depois de ter perdido no Clássico, venceu contra o Palmeiras e agora vem grandão para esse jogo contra o Santos. E tomara que faça a parte dele para poder vencer e também manter o Santos na briga com os mesmos 42 pontos. Mas vamos aguardar para ver o que vai rolar. Como eu disse, reitero, essa partida vai acontecer no dia de hoje. Mas, apesar dessa rodada possivelmente ter tido possibilidades ao longo dela de ter sido melhor para o Bahia, não foi ruim. Não dá para dizer que foi uma rodada ruim. Porque o Bahia vem sendo sair da zona de rebaixamento. Então vamos fazer a nossa parte. É isso, o mais importante. E é isso que a gente torce para que venha a acontecer na sexta-feira. Pessoal, outra informação no nosso plantão tricolor de hoje é sobre, novamente, o Grêmio. O Grêmio está aí nos holofotes do futebol brasileiro. Tem questionado, para mim, de maneira até extremamente equivocada, a arbitragem. Tem colocado uma pressão na CBF. Tem feito insinuações. A gente trouxe à tona algumas dessas informações no dia de ontem. Eu acho importante você, torcedor do Bahia, ficar inteirado acerca do que está acontecendo. Os jogadores também estão vendo, estão tendo acesso ao que está rolando. E, certamente, e é o que a gente torce, na realidade, isso deve afetar os atletas também. Seja para buscar o resultado, que é o mais importante, mas também para poder pressionar a arbitragem em uma situação em que ela já está pressionada pelo Grêmio por conta das declarações de Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio, e de Romildo Bolzano, presidente do Grêmio. Então, acho que é importante a gente trazer à tona aqui algumas informações. Eu não quero acreditar, por mais que meu lado torcedor fale muitas vezes mais alto, que o Grêmio de Renato Gaúcho, o Flamengo de Renato Gaúcho, perdão, até errei, está vendo? O Flamengo de Renato Gaúcho queria entregar o jogo para o Grêmio e tal. Bom, assistindo a partida, a gente viu o Flamengo colocando 2x0. A gente viu o Flamengo conseguindo buscar o resultado. Mas a gente também viu o Flamengo com um a mais tomar dois gols e ceder o empate. Ok, isso acontece no futebol e eu não quero nem criar a teoria da conspiração em cima dessa parada. Mas ontem, Renata Fan, no programa dela, falou sobre essa situação, falou sobre Renato Gaúcho, em um vídeo que acabou saindo e eles não tiveram cuidado de colocar a mão na frente e dá para fazer ali uma espécie de leitura labial, em que pareceu que eles estavam tirando o Vitinho porque o Vitinho fez o segundo gol e estava dificultando as coisas para o Grêmio. Bom, como eu disse, eu não estou sustentando essa ideia e não estou querendo acreditar. Essa que é a verdade. Eu não estou querendo acreditar. Mas Renata Fan, que é uma jornalista renomada, é uma jornalista que tem respaldo dentro da área do jornalismo esportivo, falou sobre essa situação, deu um recado para Renato Gaúcho e segundo a visão dela, por mais que tenha um quê de clubismo por ela torcer para o Internacional, isso de entregar ou de facilitar as coisas, a parte de Renato Gaúcho para que o Grêmio, o clube que tem grande carinho e a ídolo possa sair dessa situação, você vê aí agora tudo o que ela disse e depois vê esse tal desse lance da leitura labial para tirar suas conclusões. Beleza? Como tem questão de direito de imagem, a gente vai colocar o áudio com a imagem dela aí, mas é só você ouvir com atenção até o final que você vai entender, tá bom? Confira. O Flamengo, a maior torcida do Brasil, um dos clubes mais respeitados no mundo, o Flamengo não se prestaria a um papelão como aconteceu ontem. O Renato ontem, ele pode ter respeitado o sentimento dele que você falou pelo Grêmio, mas ele desrespeitou o torcedor do time que ele é o comandante, do time que o paga, do time que ele vai disputar uma Libertadores e que é super justificável colocar reservas. O que nunca vai se justificar é a maneira como ele tratou a partida. Não era um amistoso. Vale não cair para o Grêmio e valia ainda o título, ainda mais, quando os reservas do Palmeiras fizeram um jogo duro para cima do líder Atlético Mineiro, que já não pode ser campeão, pelo menos matematicamente, no final de semana. Quando ele se reúne com o Cortez, um lateral, se abraçam, quando eles trocam confidências com a mãozinha na boca no meio do jogo, quando ele começa a partida abraçado no Mancini, falando coisas, os memes estão aí. Está cheio de memes. Quando o Vitinho faz dois golaços, não é no jogo que você não citou, citou o do Ferreirinha, eu cito o do Vitinho também os dois, ele não comemorou. Então, isso é uma coisa que ele pode fazer no vestiário, ele pode ligar para quem ele quiser, todo mundo entende, porque ele é um profissional que hoje defende o Flamengo, ele não estava lá para defender o Grêmio, quem está lá é o Wagner Mancini. Então, na minha opinião, o que ele fez ontem, ele desmereceu o Campeonato Brasileiro, ele desmereceu o Flamengo, o próprio time dele, e ele, se quiser ajudar o Grêmio, ele tem outras maneiras, ele pode torcer em casa, pode fazer uma série de coisas, rezar, pode fazer uma série de coisas, usar a superstição, mas o lado profissional dele ontem foi uma decepção. Se liga esse cara que trabalhou junto com o Renato no Grêmio lá, que ele falou depois do segundo gol do Vitinho na reportagem do Globo Esporte. Essa foi a reação de Renato Portaluppi. É hora de tirar o Vitinho antes que ele faça outro. Olha ali, entregaram o feio. É isso, pessoal, como eu disse, tirem suas conclusões, eu não estou querendo acreditar que tem um negócio de entregada e coisa do tipo, porque isso é bizarro, isso já vai além de qualquer tipo de maracutaia que possa estar acontecendo aí no futebol brasileiro nessa temporada. Nessa temporada, mas que já é frequente, há muito tempo, acontece muita coisa bizarra no futebol brasileiro. Mas eu acredito que essa foi a última vez que a gente falou aí do Grêmio com relação a essas questões, mas a gente estava falando muito ultimamente porque não tinha como deixar passar. a declaração do presidente, a declaração do vice-presidente, essa situação aí de Renato que teve a mídia dando destaque, ênfase, falando, a pressão dos mandatários do Grêmio na arbitragem do jogo contra o Bahia. Enfim, a partida de sexta-feira já começou e não começou por agora não, já começou faz tempo. Vamos torcer para que o Bahia saia triunfante. Beleza? É isso, galera, esse foi o Plantão Tocolo de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha ficado bem informado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?